Aí galera, já estamos agora na fase do lixamento, olha aí Tudo riscadinho, o teto já foi lixado Essa parede aqui também Bom, segunda-feira já está no jeito para começar a ter tinta aqui Aí a gente liga, risca com o lápis Aí É isso aí Vamos que vamos galera